turma vamos dar continuidade às nossas aulas e desta vez vamos falar sobre configurações das teclas de atalho e para começar antes eu queria mostrar para vocês isso aqui que é o nosso controle de playstation 3 é o controle que eu uso aqui como vocês podem ver cada tecla corresponde a uma numeração o qual vai ser usada para configurar as teclas de atalho lá na interface do retro art no lemo elege o botão criando corresponde ao número 12 que por sua vez no controle de xbox é o botão x já o botão bola corresponde ao botão número 13 no controle de xbox é o botão da letra A já o botão já o botão X corresponde ao número 14 que por sua vez no controle de xbox corresponde ao botão B e o botão quadrado ele é o número 15 no controle de xbox corresponde ao botão Y exemplo a tecla de playstation conhecida como PS é o número 16 é nessa tecla que vamos usar o botão de hotkey para combinar com as demais teclas e o botão L1 corresponde ao número 10 o L2 corresponde ao número 8 o R1 corresponde ao número 11 e o R2 corresponde ao número 9 pois bem já na na questão dos direcionais para cima é o número 4 para a esquerda é o número 7 para baixo é o número número 6 e para a direita é o número 5 já os analógicos corresponde ao número 1 no caso é o analógico L3 é aquele que você dá um clique no analógico o terceiro o terceiro botão dos analógicos e o analógico esquerdo corresponde ao número 2 é o R3 também é quando você dá um clique no analógico R3 o botão SELECT corresponde ao número 0 e já o START corresponde ao número 3 a configuração que vem já padrão no EMOELECT é essa que vocês estão vendo agora na tela quando você configura o botão hotkey assim que você faz o mapeamento do seu controle isso a gente viu lá no início da primeira aula sobre configuração do sistema E aí vocês sempre o sistema pede né o EMOELECT pede para você configurar a tecla hotkey e quando você configura esse botão hotkey lá nas configurações do EMOELECT automaticamente ele configura também lá no RetroArte aí o nosso botão PS3 que corresponde ao número 16 é o botão hotkey esse aí não precisa ser mais configurado dentro do RetroArte a configuração padrão também corresponde ao número 12 que é o nosso botão de triângulo que é o equivalente ao botão X do controle de Xbox e ele faz a função de menu quando você combina a tecla hotkey mais botão triângulo ou botão X automaticamente você vai entrar no menu do RetroArte quando você está dentro de algum jogo e faz a combinação dessas duas teclas hotkey mais botão triângulo ou X ele vai entrar nas configurações do RetroArte que é a opção que eu vou mostrar daqui a pouco o botão X ele corresponde a Switch Homes esse Switch Homes é aquela opção quando você está dentro de um jogo e de repente você vamos supor que você não quer mais participar daquela partida se você fizer a combinação do botão hotkey mais o botão X você vai sair da sala aliás você vai sair da partida mas não vai sair da sala você vai ficar como telespectador você vai ficar assistindo toda a partida do jogo online mas não vai estar participando e caso queira voltar você vai apertar hotkey mais o botão X novamente e automaticamente o sistema vai inserir você de novo na partida e você vai fazer parte do jogo aqui essa tecla de número 15 que é o botão quadrado que no controle de Xbox de vocês corresponde ao botão Y eu configurei como screenshot essa tecla de atalho essa tecla de atalho aí ela não vem padrão no sistema já o load e save state esse aí é padrão no caso o load state ele está configurado no L2 no botão L aliás no botão L1 do controle de Playstation 3 que é equivalente ao número 10 e já o save state ele está configurado no botão R1 no caso é botão 11 né aí com esses dados pessoal agora vamos ver a próxima tela essa também no caso dos direcionais os direcionais são padrões do sistema que já vem pelo Emuelec você não vai configurar nada eu vou só mostrar para vocês né caso algum usuário queira mudar essa ordem o direcional para cima junto com a tecla hotkey ele faz a função de aumentar o volume do Emuelec dentro do jogo já o botão já o botão esquerdo que ele corresponde ao número 7 ali ó ele faz a função de memory card menos e são onde ficam salvos todos os seus save states no sistema em cima vocês vão ter vários save states e é a mesma coisa do memory card aí quando você clicar hotkey mais o botão esquerdo você vai estar revendo você vai estar movendo para baixo todos os seus save states os seus memory cards assim se você tiver no memory card 01 aliás se você tiver no memory card 02 quando você fizer a combinação de hotkey que é o botão playstation 3 PS né mais o botão para a esquerda você vai voltar para o memory card 1 e se você quiser voltar para o memory card 2 ou 3 ou 4 ou 5 aí só é você fazer a função de hotkey combinada com a tecla para a direita aqui no caso ali ó é o botão 5 tá vendo 5 memory card mais você fazendo essa função aí você vai avançar os memory cards aí vai ser memory card 1 2 3 4 e se você fizer a função de hotkey mais mais direcional para a esquerda você vai diminuir essa contagem aí vai ser 5 4 3 2 1 até chegar no memory card 0 no save state né no caso e finalmente né o botão para baixo que é o número 6 vocês vão fazer a função de diminuir o volume quando você fizer hotkey o botão hotkey mais para baixo o direcional para baixo você vai diminuir o som do sistema e com relação ao L3 e ao R3 clicáveis eu adicionei as seguintes funções pause no caso do L3 e o botão de lives que é o referente a transmissões aí aqui ficou assim o L3 corresponde ao botão 1 quando você configura ele na função de pause quando você fizer a combinação de hotkey mas dá um clique no L3 ele vai pausar o jogo essa função vai ser muito útil em jogos de arcade onde você não tem a opção de pause normal convencional dos consoles feitos super nintendo mega drive etc já já a combinação da tecla hotkey mas clicando no R3 você automaticamente vai fazer a sua transmissão da sua live nos sites como facebook youtube twitch sem precisar entrar nas configurações internas do retroart para você fazer isso lá você vai fazer isso diretamente da tecla de atalho do seu controle aí turma com base nisso agora a gente vai voltar lá para o sistema eu vou ligar aqui o meu controle e eu vou mostrar isso agora na prática para vocês aí vamos fazer a combinação né de hotkey aliás primeiro entrar no jogo vamos entrar aqui em todos os jogos all games vamos entrar aqui nesse jogo de nintendo 64 pode ser qualquer um jogo assim que o sistema iniciar a partida você vai fazer a combinação tecla hotkey que no meu caso aqui é a tecla ps mais triângulo aí você vai entrar no menu rápido e tecla função que já vem padrão né configurada no nosso sistema que é a opção de menu aí aqui a gente vai clicar no botão x em configurações e mais uma vez uma atenção aqui né se você entrar nessa função do retroart e notar que todas as opções estão em inglês aí você vai descer e aqui na guia usuário vocês vão até a aba idioma e vão alterar o idioma em inglês para o português do brasil caso o seu sistema esteja em inglês né e você não tiver configurado mas como você viu as minhas aulas anteriores provavelmente você já deve ter feito essa configuração aí vocês vão voltar vamos subir até lá em cima de novo vamos entrar na guia entrada essa que tem um controle e agora pessoal é que vamos começar as nossas configurações descendo aqui ó vocês podem notar diversas funções você aqui não vai mexer em nada e vai procurar essa opção aqui ó teclas de atalho apertando o botão bola para entrar nela e aqui ó já vai estar tudo mais ou menos pronto né vamos descer aqui ó vamos configurar uma tecla de atalho qualquer isso se você é vocês também a tecla de atalho é uma coisa muito pessoal vocês podem configurar ela do jeito que vocês quiserem se vocês quiserem seguir o meu padrão aqui é só pegar aquelas capturas de tela que eu vou deixar aí na descrição para vocês baixarem e ficar como guia para vocês mesmo configurarem as suas próprias teclas de atalho aí descendo aqui ó tem umas que já vem pré configuradas do sistema né que eu falei antes mas a gente vai configurar acho que mais são úteis aqui no caso perfeito eu falei ó carregar jogo salvo que é o a opção de load state aqui ó ela está dizendo ali que é no botão 10 o botão 10 como eu mostrei naquela captura de tela lá lá do nosso diagrama ela corresponde ao botão 10 o botão 10 o botão 10 corresponde ao botão L1 esse L1 ele já está configurado para fazer o load state né que é o carregar jogo salvo logo abaixo vem a função de save state que a gente conhece como salvar o jogo né aqui em português aí ele corresponde ao botão 11 e o controle né no controle ele corresponde ao botão R1 vamos descer de novo aí tem aqui ó outras teclas de atalho que fica ao gosto de vocês se quiser configurar esse tela cheia não é necessário porque o sistema já começa em tela cheia fechar conteúdo também não reiniciar retro arte ele aqui está configurado no botão 3 mas aqui a gente não vai configurar isso porque como a gente vai estar jogando no Emuelec e não no retro arte aí isso aqui não vai ser necessário aqui ó como eu falei é o compartimento de jogo salvo aqui no caso são os memory cards aí aqui ó é o memory card mais que está configurado no botão 5 como eu havia mostrado ó lá no nosso diagrama né ele já veio pré-configurado no botão 5 que deve ter o botão de mais né aliás o botão depois vocês vão ver lá no no diagrama aí vocês vão tirar dúvida deixa eu ver aqui o botão 5 né pronto o botão 5 que é o botão direito né que eu tinha falado é o nosso botão de memory card mais que é justamente aquela combinação né do botão ps ps hotkey mais o direcional para a direita é o memory card mais já o compartimento de jogo salvo menos corresponde ao botão 7 e aqui ó no nosso diagrama é o memory card menos no caso é o que a combinação de hotkey mas direcional para a esquerda aí vamos descer aqui novamente isso aí vocês não vão mexer em nada né já veio padrão do sistema já fica bom para vocês caso vocês queiram alterar a ordem disso é muito simples só apertar no botão bola ele vai pedir para você escolher o botão que você quer mapear isso e pronto automaticamente ele salva aí vem aqui rebobinar já vem pré-configurado no botão 8 vocês não vão precisar usar isso se não me engano o botão 8 é o R2 rebobinar é avançar o jogo né você avançar ele acelerar o jogo para pular cutscenes aquelas coisas ele já veio pré-configurado no botão 8 que é o R2 aí tem aqui ó gravar replay replay de entrada isso aí você não precisa configurar isso e aqui ó é o botão de pause né que eu havia dito para vocês que eu não tinha configurado ainda aí aqui agora sim eu vou mostrar como é que faz vocês vão apertar o botão bola bola ele vai fazer uma contagem e agora eu vou dar um clique no L1 no L3 olha como eu demorei ó ele não fez nada vou fazer de novo vou apertar no botão bola e agora eu vou dar um clique no L3 pronto configurei o L3 e vocês podem ver que já mostrou ali ó o L3 que é o direcional né aliás o analógico ele corresponde ao botão 1 aí eu configurei com a opção de pause quando apertar Rote Key mais L3 clicando no analógico para no analógico esquerdo ele automaticamente vai pausar os jogos que não tem a função de pause aí tem aqui avançar quadros eu não vou configurar reiniciar jogo ele está configurado no botão 14 se eu não me engano esse botão aí eu não configurei não eu já vi o padrão do sistema aí vamos descendo são várias teclas de atalho né aí fica para vocês brincarem e ver se alguma de vocês alguma dessas teclas de atalho para vocês são úteis aí próximo índice de trapaças tem outros aqui ó a gente vai pulando aqui captura de tela captura de tela eu configurei foi no botão deixa eu ver aqui configurando o botão 15 o nosso botão 15 vamos ir lá para o diagrama né o nosso botão 15 é o triângulo deixa eu ver aqui aliás cadê deixa eu ver pronto é isso mesmo pessoal o nosso botão 15 é o quadrado eu tinha me enganado não é o botão triângulo aí a gente vai configurar o botão quadrado que corresponde ao botão 15 e por sua vez o Y né lá no controle de Xbox aí vai fazer a função de screenshot vamos voltar para lá e vamos configurar o botão quadrado e vamos configurar esse botão quadrado para fazer a captura de tela olha ali ó 15 tá vendo aí agora a configuração a combinação de botão de Playstation mais o botão quadrado vai fazer uma captura de tela aí vamos descendo são muitas teclas de atalho como vocês podem ver aquela função aqui ó que eu estava dizendo hospedagem de jogo em rede alternar aqui no caso eu não configurei isso não mas essa essa tecla de atalho também é bem interessante através dela vocês podem ativar o modo de jogo online sem precisar entrar aqui no retroar mas só que tem aquela coisa né quem tem a porta do roteador aberta aqui feito eu né a porta do aliás do do emulé e do retroar aberta dentro do roteador sempre vai ter que entrar aqui dentro do retroar desabilitar a opção de retransmissão para só então fazer a transmissão para poder liberar as salas para o povo jogar né aí aqui se você não tiver a porta do roteador do sistema aberta dentro do roteador você pode configurar essa tecla aqui também em vez de fazer a opção de transmissão você pode configurar o botão R3 como hospedar o jogo em rede aqui eu não vou habilitar isso vou deixar assim em branco mesmo se eu quisesse botar essa opção eu poderia botar ele aonde? aqui no no L2 mas vou deixar desativado mesmo aí aqui ó é aquela função de entrar e sair da sala né aí tá aqui ó modo jogador espectador do jogo em rede alternar aqui não tá configurado não aqui a gente vai configurar ele com deixa eu ver lá deixa eu ver aqui pronto switch ROM a gente vai configurar isso turma no botão X que no caso é o número 14 em outros controles que utilizam letras ao invés de símbolos vai ser o botão B aí você vai configurar o X né pra fazer o switch ROM aí eu vou clicar aqui ó pronto ali ó 14 tá vendo? o botão X agora já tá pronto pra fazer o switch ROM botão 14 agora vamos ver aumentar e diminuir volume já tá pré-configurado como eu expliquei pra vocês lá no diagrama vamos descendo vocês também ó podem configurar uma tecla de atalho pra fazer a troca de discos isso aí essa função eu nunca usei né depois eu vou até fazer umas pesquisas porque tem muita gente que corre atrás dessa coisa aqui dessa opção pra fazer as trocas as trocas de discos feito o jogo do Resident Evil que tá dividido em duas partes tal vamos descer aqui menu ó já tá configurado que fica aquele botão triângulo né ali ó botão 12 aqui tem a opção de você criar uma tecla de atalho pra gravar o jogo e saiu no uso porque eu já faço o que? o uso da transmissão né das lives aí lá na live o site é que se encarrega de gravar todo o jogo pra mim essa opção eu acho até não muito necessária a não ser que você queira gravar e armazenar o vídeo na memória interna da sua box pra depois editar ele manualmente né aqui eu prefiro configurar a transmissão pra fazer as lives lá no site e deixar ela no site mesmo mas se você quiser configurar isso tá aqui ó essa opção de gravação no caso eu vou configurar a opção de transmissão que é clicando no botão R3 do analógico né aí eu vou clicar aqui ó pronto já configurei o meu analógico do analógico L3 como botão de lives mas sempre que eu clicar no botão Hotkey mais L3 do analógico direito ele vai fazer ele vai começar a fazer a transmissão dos sites que eu direcionei a live né pode ser Twitch Facebook Youtube aí vamos descer aqui pra ver se tem mais alguma coisa pronto turma não tem mais nada aqui a gente já configurou o nosso controle aí pra terminar isso agora né a gente vai voltar voltar de novo vai aqui em menu principal e como tudo que a gente faz aqui dentro do RetroArt temos que salvar pra não perder essas configurações aí eu vou vir aqui no arquivo de configuração salvar configuração atual feito agora é só voltar e entrar no jogo né vai entrar no jogo aqui ó e agora eu vou mostrar pra vocês as funções né eu vou segurar aqui a tecla Hotkey e vou segurar o direcional pra cima olha ali o volume tá vendo o volume se eu segurar o a tecla Hotkey e o direcional pra baixo eu vou abaixar o volume vou abaixando o volume pra cima com o direcional pra cima eu aumento o direcional pra baixo eu abaixo o volume agora segurando a tecla Hotkey e o direcional pra esquerda eu alternei ó o jogo salvo eu botei no compartimento zero agora se eu apertar Hotkey aqui e direcional pra direita eu alternei pra o compartimento três só porque eu apertei duas vezes três vezes deixa eu botar lá de novo no um dois um tá vendo? o compartimento jogo salto isso aí eu retrocedi quando eu fiz a a combinação de tecla Hotkey mas direcional pra esquerda se eu botar pra direita aí eu aumento o memory card dois eu entrei no memory card dois no jogo salvo dois aí eu vou deixar no padrão que é o zero pronto aí eu já mostrei as combinações de teclas Hotkey mais os direcionais agora eu vou pausar esse jogo aí sem ser o pause do controle normal deixa eu entrar no jogo de arcade aqui ele pra mostrar isso pra vocês aqui pra sair do jogo né a gente já tem aquela aquela tecla de atalho normal que é Hotkey mais triângulo opa né aí não é Hotkey mais Start isso aí já é padrão do Emuelec mesmo Hotkey mais Start e a gente sai do jogo né volta pra lista de jogos deixa eu botar aqui um jogo de arcade aqui o Neo Geo né vou entrar aqui no Aero Fight 3 aí eu vou fazer o teste do pause né que aqui nesse jogo de arcade não tem como a gente pausar ele pelo contrário o botão de select é pra você inserir ficha e o botão de Start é pra você iniciar o jogo aí se eu quiser pausar isso aí ó só pressionar Hotkey o botão de PS mais o L3 que é o nosso analógico esquerdo notem que lá em cima na tela apareceu duas barras indicando que o jogo tá pausado aí isso aí é bom pra você ir tomar um café ir no banheiro respirar um pouco pra só depois você apertar novamente o botão de PS o botão de Hotkey mais o L3 e aqui o jogo vai voltar a fluir novamente agora vamos supor que eu queira jogar online se eu clicar aqui ó no botão de PS3 aliás fazer live né fazer live deixa eu só entrar aqui no meu no retro arte pra ver em qual rede social esse negócio está configurado aliás não é aqui não é aqui em configurações gravação e ele está configurado ó pra o tweet só que ele não vai fazer live agora justamente porque eu alterei a minha chave de de transmissão a minha chave de transmissão não é essa mas aqui que tá no vídeo já é outra porque eu reconfigurei a minha chave né porque no vídeo anterior que eu tinha feito sobre isso eu mostrei exibir várias chaves de transmissão do tweet do facebook do youtube essas chaves aqui elas já são chaves antigas não servem mais aí caso você tenha a chave atualizada aí sim o botão de live ele vai funcionar eu vou só clicar aqui pra vocês verem que vai dar erro aliás eu não vou nem fazer isso porque senão vai dar tela vermelha porque quando a chave tá errada o jogo trava e vai pra aquela tela vermelha que a gente conhece né mas tá configurado aqui ó a tecla hotkey mais r3 pra fazer transmissão qual é a outra tecla de atalho sim screenshots veja só viu quando eu clicar no botão de hotkey mais quadrado fiz uma captura de tela olha ali ó e ela saiu até branca porque não deu nem tempo da imagem aparecer mas a captura de tela ó de novo ó fiz na tela preta deixa eu clicar de novo aqui peraí tá saindo tela preta mas não sei porque pessoal mas aí tá a função tá funcionando outra função que eu fiz aqui foi a de deixa eu ver aqui deixa eu ver lá screenshot é o botão quadrado sim essa função de trocar e sair de sala isso aí infelizmente eu vou também poder mostrar porque eu tenho que criar uma sala online pro pessoal entrar na minha sala e eu poder ficar transitando entre entrar na sala e sair da sala eu vou tentar né eu vou criar uma sala aqui online pra ver se eu consigo fazer isso cadê hotkey mais x né vamos voltar pro jogo antes eu vou criar eu vou criar a sala entrando na opção do retroar vindo aqui em jogos em rede deixa eu desativar essa opção aqui ó tirar de retransmissão anfitrião pronto eu já tô online já criei a sala aí ó e agora eu vou clicar no botão de hotkey mais x pra vocês verem né se eu vou ficar como telespectador olha aí ó deu certo né você deixou o jogo iniciando pronto eu saí do jogo quer dizer eu tô só assistindo o pessoal que vai jogar na minha sala minha sala tá online ela já tá rodando lá ó deixa eu entrar aqui na opção de do retroar pra gente ver ali ó tá vendo parar anfitrião de jogo em rede quer dizer o jogo já tá online o jogo já tá online mas só que eu não tô participando eu tô só como telespectador eu tô só assistindo quem vai entrar na minha sala mas caso eu queira voltar pra sala pra jogar com o pessoal aí é só segurar o botão hotkey mais x de novo e ali ó você juntou com o jogador 1 reiniciando quer dizer eu entrei na sala e já tô disponível pra jogar com os outros jogadores que vão entrar na minha sala e essa turma foi a aula sobre teclas de atalho espero que eu tenha ajudado vocês e... espera aí antes de terminar a aula né já tinha esquecido não vamos terminar o vídeo agora não porque faltou mostrar pra vocês o save state e o load state aí aqui ó voltando lá pra tela de novo né deixa eu vir aqui deixa eu vir aqui espera aí aí tá ali ó o nosso load state ele tá configurado no no botão L1 e o save state tá configurado no R1 então vamos voltar vamos voltar pra lá pra bosta e eu vou fazer um save state né vou fazer um save state aí dessa tela de apresentação aliás do jogo né deixa eu olhar um pedacinho do jogo aí quando vocês quiserem fazer o save state só é segurar o botão de playstation e apertar o R1 ali ó jogo salvo no compartimento zero agora vamos fazer o load do jogo pra fazer o load do jogo né é só apertar a tecla hot key mais o botão L1 olha aí ó voltou novamente pra onde eu tinha salvo o jogo e agora sim turma eu mostrei todas as teclas de atalho pra vocês as principais que eu uso aqui no meu sistema e o resto é com vocês né vocês aqui vão brincar com o sistema e vão criar novas teclas de atalho novos comandos pra vocês usarem aí no seu sistema e agora finalmente né eu me despeço de vocês e aguardem as próximas aulas tchau 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 tchau